bom, saindo da comarca de Manduri, aqui interior de São Paulo, quase já no Paraná, poucos quilômetros aqui do Paraná pessoal, então o parabrisa está bem sujo aqui de insetos, bonita a entrada da cidade né e vamos fazendo o percurso de volta para São Paulo, chegou agora, se inscreve, faz essa gentileza, dá essa força, compartilha esse vídeo, deixa o like e acompanha comigo a nossa jornada insana aqui de viagens, muitas, muitas viagens a trabalho, tudo a trabalho pessoal, raríssimas vezes é lazer mesmo e vocês são meus companheiros de jornada aqui ó, falei para vocês do comportamento do diesel, do espirro do turbo diesel, que não sentia muito aqui dentro do carro, mas quando o vidro está aberto como agora, você escuta tudo, você escuta tudo, ops, de novo, mesmo buraco da vinda e a chuvinha está ameaçando aí, acontecer, mas nem tchum, olha essas estradinhas aqui que eu ando na minha solitude e vem chuva, vem chuva eu acho que eu não vou parar nenhuma vez, faltam 3 horas de viagem acompanha aí você as playlists, você vai ver o que fazemos por aqui, muito, muito, muitas viagens, muitas idas e vindas vou falar mais um pouquinho sobre comportamento dinâmico nesse vídeo e sobre desempenho do Compass quando chegar lá na Castelo Branco, vou ter mais condições de falar com vocês que eu consigo prestar mais atenção no que eu estou falando, porque aqui nessas rodovias aqui vicinais, nessas estradinhas vicinais, sempre muita, muita atenção o carro está muito sujo, muito sujo andamos em estrada de terra, lama, muita chuva, areia, cascalho se não fossem os rangidos nos freios, ele estaria intacto, intacto gosto muito de viajar com os vidros um pouquinho abertos, quando está ventando bastante só para ressoar um pouquinho daquele barulho, parece barulho de mar aqui no meu ouvido, eu gosto gosto muito às vezes eu abro só, quer ver, às vezes eu abro só o do passageiro assim para sentir um pouquinho daquele barulhinho ali diminuir o brilho do cluster aqui, através do dimer olha fumaça do asfalto ó no dimer, você não consegue deixar no intermediário, ou ele fica meio apagado a roldana não ajuda muito aqui, ou ele fica meio aceso demais, não tem o meio termo, observe só aqui vamos ver aqui, está vendo, não dá para ser, é, ou é assim, ou é muito claro ó controle de tração atuando deu uma escorregadinha ali você imagina se é um carro que não tem esse controle, esse controle de tração e estabilidade não tenha bom 2 bom 3 bom 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 O que? O cara virou à direita? Olha aí, cara, é o final da estrada, pessoal É o final da estrada Pelo amor de Deus, não tem uma sinalização, nada Eu levei um susto, achei que o cara tinha saído da estrada Não, era a rótula Meu Deus Que loucura, hein? Que loucura, hein? Eu tô fazendo exatamente o caminho O inverso do caminho que eu fiz Pra vir pra cá Achei que era aqui É aqui mesmo O Waze tá com um delayzinho É aqui, ó É os buracões aqui Infelizmente, meus amigos Não temos mais memória para gravar aí Os nossos caminhos Então vou agradecer rapidamente mais uma vez a audiência Pedir pra se inscrever Deixar o like Compartilhar esse vídeo Até nossas próximas histórias Fui E aí E aí E aí E aí